Salve, salve, Jessanos, bem-vindo ao meu canal aí, ó Aqui o Bojum Jess falando pra vocês, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje aqui estarei trazendo pra vocês aí, ó É o evento Quebradas em Fores Então vamos conferir aí, galera E a barco dão lá, ó Já tá o evento muito foda E vamos que vamos, a vibe tá louca, hein Então tá louco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por QTSS